Oi pessoal, vocês querem ouvir uma música? Em todo lugar até me vendem um sinal Com seis anos de idade meu sucesso é mundial Eu sou o presente preferido das crianças do Natal Mas que coisa bizarra, maluco, eu devo tá ficando louco Esse boneco tosco era pra ser um corpo Eu tive que entrar aqui só pra acabar com essa palhaçada Se tu chegar mais perto eu te apago com a borracha O cara que fez o desenho só pode ter zoado Em vez de fazer um pouco o desenho é um piro de lado Pega mal fala isso, vamos mudar de assunto Acho melhor você correr senão tu vai virar presunto Olha quem tá falando, me dê paciência Vem aqui me atrapalhar só pra roubar minha audiência Eu sou original, meu nome é Peppa Pig Você é falsificado de óculos xinguiling Eu posso ser uma porca, mas tu parece um bode Corta logo essa barba, vê se tira esse bigode Se liga muçulmano, já dei o meu recado Você foi humilhado por um desenho animado Cadê tua família? Não adianta fugir agora tá sozinha Sem graça, prefiro ver galinha pintadinha Essa porca cor de rosa só pode estar com gripe suína A cara toda torta é fabricada na China Mais uma moda passageira Vaza estrangeira Vem aqui, vou te colocar na minha frigideira Bacon Hummm Bacon Gostei de você hein Vem cá, vem cá Peppa, Peppa Vem aqui, vamos ser amiguinhos Tchau, tchau, tchau